Pessoal, então vamos finalizar daqui a pouco a aula da Duda aí de hoje. E hoje ela vai voltar dirigindo pra outra escola. Já andamos lá em Genópolis, JK, né, Duda? É, já andamos tudo hoje até o... como é o nome do bairro lá? Na Viliara, onde é a área de exame, a gente andou. Ela voltou dirigindo pela avenida aí 10 de dezembro, né, a avenida Dona Mofeta? Tá bem cheia. Deu pra sentir um pouquinho, né, Duda? Não, não. Mais pesado um pouquinho, vira a direita. A gente pegou tudo hoje, né? Virar a direita antes da avenida, então. Hoje já deu... já deu pra ela pegar várias situações aí pra pessoal. Então, conforme o aluno vai desenvolvendo, a gente vai colocando ele aí no trânsito, aí no movimento, né, pra ele já ir se habituando pro seu dia a dia também, né, Duda? É. Tem que... Tem que aprender de tudo, né? Senão chega no trânsito e não consegue desenvolver. É. E daí, ó, já já a gente vai tá voltando pra outra escola. Estamos aqui nos minutos finais da aula de hoje, porque o meu marido tá... Vamos virar a esquerda aí. Isso. Posicionar a paralela na faixa amarela e antes da retenção, tá? Não pode queimar a retenção na primeira parada, senão já é, tá? Beleza. E a marcha? Então, galera, pra quem tá iniciando também, é muito automático a gente parar o carro e viu que não vem nada e já quer... já querer sair. E daí acaba esquecendo do quê? Do que acaba esquecendo, Duda? Da marcha. Da marcha. De colocar na primeira. É, vou virar aí. É, vou virar aí. É, vai sair. Então, consequentemente aí, aquela parada e já aquele... a ansiedade de querer sair com o carro, você já acaba esquecendo da marcha, tá, pessoal? Então, parou o carro ali, ó, a primeira coisa que você vai fazer é colocar a primeira. Não se esqueça, porque na hora que você tentar arrancar com o carro, ele pode apagar já na hora que você estiver soltando a embreagem ali, tá? Porque quem tá iniciando tem, né, costume de vir soltando a embreagem um pouquinho mais rápido ou, né, vem ligeiro, já passa do ponto, o carro já apaga. Exatamente. E se tiver de segunda ou terceira, apaga mais fácil ainda, tá? A paradinha obrigatória ali. Vai ter que parar, fecha o canto, sinaliza. Parou o total. Faz o quê? Primeiro. Isso que nós estávamos falando dela, né? Isso que nós estávamos falando dela. Não pode brigar, não, que vai... eu vou melhorar isso. É, vai virando, fecha bem a curvinha aqui. Isso. Pessoal, então, uma coisa que vocês também têm que ficar atentos, ó, daqui eu já avistei que lá na frente tem obstáculo, tem um caminhão cortando a árvore lá, então, o que eu vou fazer? Já sinaliza, olha o retrovisor, troca de lado, já se livra da situação, não deixa pra chegar, pra fazer isso lá em cima, galera, que daí, às vezes, você já vai ter carro do lado, já não vai dar certo, né? Então, sempre que viu, ó, você tem que dirigir sempre, ó, dirigindo, olhando aqui, cuidando o que está acontecendo aqui contigo e o que está acontecendo lá na frente também. Dirigir não é só ficar focado no que você está fazendo aqui ou aqui na sua frente, tem que sempre estar com atenção lá na sua frente, bem adiante também, porque pode prever, né, um acidente, alguma coisa, né? Isso aí. Importante. Muito importante, né? Olha, aqui a gente está descendo de terceirinha, já vamos começar a subir, então, ó, ali a Duda estava até controlando o freio um pouco, agora já liberou o freio e já estamos só no acelerador, né? Aqui pra cima é só o acelerador, galera, tem que acelerar o carro pra ele subir. Aí, Duda, aqui pra cima tem três entradas à esquerda, a gente vai pegar uma delas pra ir pra autoescola, tá? Tá. Acho que... Isso. Minha mão tem aqui. É, troca de lado, né? Já pode entrar nessa próxima, já que você trocou. Então, beleza. Já deixa a certa ligada, sem queimar a faixinha do meio, tá? Reduz segunda. Isso. Vai fazer a entrada bem ali, após subir com a faixa, você já gira tudo o volante, vai ter que parar, tá? Gira tudo. Foi em primeira, parou muito antes, tá? Foi em primeira. Você tem que deixar o carro entrar pra você fazer a parada. Tá demais. Agora, você tem que já parou antes, você tem que ir pra você buscar a visão aqui, ó, e toma, ó. Aí, agora sim. Tá livre aqui, dá pra ir, tá? Vai entrar nessa rua, aí, ó. Vamos virar a próxima direita, né? Ali já tá indicando, ó, que tem que virar a direita, certo? Sem queimar essas faixinhas aqui, ó, não pode queimar. Aí, aqui, a gente vai fazer um S, tá? Ó, você tá fazendo conversão à direita, aqui, ó, e vai fazer a esquerda, já pra gente seguir lá, tá? Aqui vai subir. Isso, já vai fazer a esquerda e a direita, então, vamos fazer um S agora. Tá. Bate certo pra baixo, pra esquerda, já vai fazer a esquerda. Isso, bate certo pra direita, agora, preferencial aqui é toda nossa. Vou dar uma olhadinha, que às vezes é um doido na contramão, né? Sim, let's, 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 let's que let's, aqui, né? Let's que let's, galera, é, vamos que vamos. Nós implementou o inglês aqui, né, Duda? A gente junta o inglês aqui em inglês e fica let's, e vamos que vamos aí, ó, chegando na autoescola, galera. Agora, a entrada da autoescola tem que ser de primeirinha, a hora que estiver chegando pertinho da entrada, que você vai enganar primeiro, tá? Até lá, a gente tá de segunda aqui por enquanto, ó, não dá pra desenvolver muita marcha aqui. Vamos virar à direita. Vai de boa, ali é uma rua sem saída, não vem carro, então dá pra vir de boa, tá? Aí agora, ó, você já vai meio que, pode ficar bem na direita aqui, segurando o carro, que tá vendo o carro de frente, setinha à direita. Ó, agora tá chegando próximo da entrada, não abre muito não. Aí, afunda a embreagem agora, deixa o carro andando. Põe primeiro, deixa ele meio que alinhado ainda, ó, você só pode virar a hora que ele começar a passar a coluna do portão aqui, ó, agora, virando, tudo, tudão. Solta o freio e deixa ele subir a rampa. Isso, agora para o carro, apanha primeiro já tá, né? A entrada aqui tem que ser com bastante cuidado, só de embreagem, tá? Se precisar acelerar um pouquinho, talvez, né? Acha a altura da embreagem, vai ter que dar uma volta inteira pra esquerda aí nesse volante, ó, inteira, inteira. Isso, deixa ele passar de boa, alinhando. Você vai acelerar agora, de boa? Bem de boa. Mais pra frente. Uhum. A gente sempre vai colocar ele debaixo dessa cobertura aqui, ó. Não precisa acelerar não, tá? Só vai de freio e embreagem que ele aguenta chegar de boa. Deixa ele andando. É, deixa ele entrar debaixo da cobertura aqui, ó. Porque a gente tem que deixar espaço para os outros carros que você vem também. Ó, um pouquinho. Fazer a dúvida da entrada e da autoescola. Muito bom. Então, agora, ó. Procedimento para desligar o carro, pessoal. Ela colocou no neutro, posso desligar no neutro? Pode desligar no neutro, mas não deve deixar no neutro a hora que desligar o carro, tá? Não? Não. Você vai desligar o carro. Então, desliga primeiro? É, puxa o freio de mão para não esquecer. Vem puxadinho, tá? Isso. Deixa de primeira. Não solta o pedal, tá? Deixa pisado. Desliga a chave. Aí sim, pessoal, vai desligar o carro, tá? E o freio de mão deixa no neutro? Não. Nunca deixar em neutro o carro, tá? Porque isso aí vai prevenir o seu carro dele não afastar se ele tiver com o freio de mão mal puxado. Entendi. Um exemplo aqui, ó. Eu vou soltar o freio de mão. Olha o carro. Ficou parado só na marcha. Então, aqui, galera, eu liberei o freio de mão, ó. Eu baixei o freio de mão e o carro tá de primeira. Se ele não tivesse de primeira, ele desce. Vai pra trás. Vai embora. Então, sempre primeira marcha, freio de mão puxando. Fechou. Fechou? Uhum. Valeu, galera. Tamo junto. Até mais. Até a próxima. É. Amanhã tamo de novo. Tamo de novo junto, né? Até.